e aí pessoal estamos de volta com mais um tutorial no canal adrianarte eu sou adriano hoje vou ensinar pra vocês um efeito muito simples de se fazer com efeito neblina pra você que gosta de vídeos curtos que vão direto ao ponto me dê uma força e se inscreva no canal e vamos lá temos aqui a nossa imagem eu vou criar uma camada ou apertando shift ctrl n ok feito isto certifique-se de que aqui esteja em preto e branco se não tiver só apertar a tecla de atalho de e ele vai voltar padrão preto e branco vamos vir aqui ó em filtros filter render e clouds que é nuvens ok ele já aplicou aqui a nuvem meio caminho andado já a sua última ação vai estar sempre aqui em filtros ou aqui no topo é só apertar ctrl f que ele repete a ação se você não gostou desse padrão de nuvens se aperta ctrl f ele vai mudando ok vou deixar assim nós vamos pegar aqui o blend molde dele de normal e mudar para screen no português deve estar como divisão aí ó o que o screen faz ele tira todos os pixels pretos então deixando só o branco o que já facilita pra nós aqui agora nós vamos ver opacidade vou baixar aqui então uma hora que eu acho que esteja bom ok vou criar uma máscara agora vamos escolher o pincel tecla de atalho b vamos escolher a cor preta clique com o botão direito e veja se o hardness está no baixo vamos deixar em 0 e o tamanho médio ok agora nós vamos tirar toda a neblina da frente dela vamos tirar da parte da frente aqui também ó que aqui nós vamos fazer uma outra camada ok com a camada de nuvem selecionada nós vamos apertar ctrl l e controlar os léveus os níveis dessas nuvens aqui ó abaixando aqui ó vou dando mais nitidez se eu aumentar ele vai revelando mais os brancos vamos fazer assim ó deixar de uma forma que fique natural vou deixar desse jeito aqui pra mim tá bom ok agora vou criar mais uma camada vamos ver em filtro de novo clothes vamos ver em normal mudar para screen vamos criar uma máscara com o pincel preto nós vamos ver aqui ó e retirar toda a parte de trás deixando só aqui na frente vou regular a opacidade posso apertar o ctrl t também clicar com o botão direito escolher o arp esse aqui abaixo de perspectiva e aqui ó você consegue mover um pouquinho aqui das nuvens dá uma distorcida nela ó e tá pronto o nosso efeito espero que vocês tenham gostado da dica de hoje deixe seu like que ajuda bastante o canal e até o próximo vídeo o o Obrigado.